Sabe, quando eu falei que não importaria Que o que a gente tinha já bastava Não é que o que eu disse fosse mentira Mas pro meu coração ainda faltava Você não fez o bem que eu queria E eu não quis o pouco que eu pensava Se eu exagerei na fantasia Você também ficou só na palavra Agora eu sei, agora eu sei Ninguém sobrevive muito tempo Com quase amor ou quase sentimento Não vou dizer também que me arrependo Mas quero mais E vou atrás De um coração que bata a tempo Pudeu dançar E sabe, quando a gente quer somente Ficar pra ver o que tem adiante Eu te queria sim, completamente Mas fui dizendo que era só um instante Sabe, os meus amigos já previam isso Mas eu paguei pra ver E esse é o preço Confesso que acho sim Um desperdício Um desperdício dói E eu não mereço Vai lá Ninguém convence ninguém a ficar Da minha dor Eu mesma vou cuidar Eu nunca tive mesmo tua presença Mas a falta pesa Vai lá Agora eu sei Agora eu sei Agora eu sei Eu quero mais E vou atrás De um coração que bata a tempo Pudeu dançar Ah... 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 Agora eu sei Agora eu sei